Tira do peito essa mala, deixa de lado essa cisma que vai me perder Pelo viver junto de você, não guarda Eu não quero certeza, pela missão de querer me cumprir Eu não quero prazer, não guarda Tira do peito essa mala, deixa de lado essa cisma que vai me perder Eu não me vejo longe de você, por nada Eu trocaria certeza, pela ilusão de querer me cumprir com qualquer prazer Eu não sou de certeza, eu já sou de risada Eu não quero prazer, não guarda A CIDADE NO BRASIL Cibó, você vai cantar não, Cibó? Esse é meu parceirão, Cibó. Cibó, você vai cantar não, Cibó, você vai cantar não, Cibó, você vai cantar não, Cibó. Cibó, você vai cantar não, 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 Cibó. Não tem como enganar meu prazer O que o amor está se machinando E se alguém tem que gostar de opinar O que o amor está se machinando 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 A esperança O que o amor está se machinando 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 O que o amor está se machinando